Olá pessoal que acompanha a TV Paraguaçu, hoje eu estou aqui no Departamento de Turismo e Cultura de Paraguaçu Paulista para ter um papo com o Rubens Aleixo, ele que é diretor do departamento ele vai contar um pouquinho para a gente como o departamento tem se preparado muitas pessoas sabem que o turismo e a cultura foram um dos lugares mais afetados pela pandemia porque é o lugar onde gera aglomeração de pessoas as pessoas que vão assistir um filme, vão assistir uma peça de teatro vão aí visitar algum ponto turístico da cidade e acaba gerando as aglomerações e disseminando o Covid-19 Bom Rubens, para começar aqui o nosso bate-papo eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como o departamento tem se preparado para o retorno pós-pandemia Gostaria de agradecer primeiramente a TV Paraguaçu pela seriedade como trabalham a questão jornalística o departamento de turismo e cultura ele vem trabalhando incansavelmente para a gente estar preparado quando a pandemia cessar nós estamos fazendo aí a manutenção preventiva tanto da Maria Fumaça como dos pontos que são nós podemos citar aqui o nosso teatro municipal também vamos fazer aí um projeto para a gente implementar a escola municipal de artes visuais em Paraguaçu isso são pontos futuros, mas que nós já estamos trabalhando Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como vocês estão preparando esses lugares aí como você citou o cinema, a fonte luminosa como que está sendo aí a preparação desses lugares que estão precisando passar por reformas para ir atender a população quando a pandemia cessar O único local que precisa realmente de uma reforma é o teatro municipal na questão do telhado não é reforma, é uma readequação fazendo essa readequação o teatro municipal está apto a ser utilizado Bom, agora antes da gente começar aqui a nossa entrevista a gente estava conversando um pouco sobre as suas ideias como diretor aí, como a frente do departamento eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente dessas ideias que é sobre o Grande Lago e um pouquinho mais sobre esses projetos mesmo Sim, nós estamos trabalhando inclusive nós já apresentamos ao CONTUR que é um órgão que faz a deliberação dos projetos que são colocados para a busca de recurso financeiro tanto em nível estadual como federal nós já apresentamos para o CONTUR estamos aguardando a análise do CONTUR que nós vamos fazer um trabalho no Grande Lago nós pretendemos melhorar a infraestrutura do Grande Lago quando a gente fala em infraestrutura nós estamos tecendo aqui comentários na maneira de chegar ao Grande Lago nós pretendemos fazer uma avenida que comece no asilo e termine no condomínio aquele condomínio que tem acima do Grande Lago essa infraestrutura vai dar melhorias de condições de acesso ao Grande Lago também vamos fazer lá uma melhoria na praia nós vamos colocar lá areia branca vamos fazer a construção de banheiros para os banhistas também temos um entendimento de que fazendo todas essas benfeitorias nós vamos trazer mais turistas para Paraguaçu e vamos beneficiar o nosso comércio Bom, agora chegando em outro ponto também aqui de Paraguaçu um lugar que ficou bastante esquecido em questões passadas e há muito tempo não vem funcionando que agora está funcionando aí para o sistema de vacinação da saúde que é o Centro de Convergência e eu gostaria que você falasse quais são as suas propostas aí para o Centro de Convergência como diretor O Centro de Convergência realmente ficou muito tempo parado nós, à frente da pasta e também quero agradecer o prefeito municipal pelo apoio total que ele vem dando aos projetos que nós estamos implementando o Centro de Convergência nós pretendemos usar ele de terça a domingo vai ser um local que nós pretendemos que seja utilizável pela população seja por meio de feiras de agronegócio seja por meio de festas populares nós temos aquele espaço e nós precisamos utilizar aquele espaço também vamos implementar lá no Centro de Convergência a fazendinha de animais o que consiste nisso? essa fazendinha as pessoas vão levar seus filhos vai ter lá os animais soltos na parte que convém à fazenda e as crianças vão poder se divertir também vão ter mais um atrativo de segunda, de terça a domingo naquele espaço bom, e agora também tem um projeto aí que acho que é um dos projetos que a população também espera muito que é um projeto aí sobre as cachoeiras que você estava citando para a gente um pouquinho antes da entrevista também e eu acho que é uma coisa muito legal de se ver e de se ouvir falar que a hora que estiver pronto também vai ser uma coisa muito boa para toda a população e os banhistas que gostam de curtir uma cachoeira aí no final de semana com certeza esse é um projeto que nós estamos implementando e tem o apoio do prefeito municipal nós vamos trabalhar 2021 que é esse ano porque isso não é um projeto pequeno é um projeto que você trabalha ele para o futuro mas nós vamos entrar com um dos projetos já agora nesse ano de 2021 quero ver se até no máximo agosto a gente protocola aí no Ministério do Turismo e esse projeto visa o que? nós vamos dar infraestrutura para quatro cachoeiras só que nós vamos iniciar com duas a primeira vai ser o Salto do Capivara essa já está com o projeto praticamente pronto falta apenas uns detalhes por isso que eu digo que a gente vai reunir o que é necessário para que em agosto no máximo a agosto nós possamos protocolar no Ministério e eu acho que com isso nós vamos poder trazer o turismo de aventura porque quando você revitaliza um espaço desse você pode usar também o leito do rio então tudo vai gerar o que? benefícios para o turismo de Paraguaçu essas outras três cachoeiras já foram escolhidas também ou ainda precisa de passar por um processo de uma reunião de uma conversa? na verdade nós aqui do departamento as escolhemos mas como diz o ditado agora vem a parte de conversação então muito em breve a população irá saber quais são essas quatro cachoeiras bom e agora chegando um pouquinho aqui um pouco mais perto aqui de toda a cidade temos a Maria Fumaça que já está pronta para o uso para o seu funcionamento só que temos um problema que é a pandemia gostaria que você explicasse um pouquinho disso para a gente exatamente a Maria Fumaça é a nossa joia ela está pronta o problema é que nós não temos como viabilizar o acesso do cidadão ou do turista nesse bem público por quê? porque estamos aí estamos sofrendo com a pandemia todo mundo está ciente disto mas o trabalho que está sendo feito é para que assim que a pandemia regredir e nós pudermos ter vamos dizer assim aglomeração porque não deixa de não ser uma aglomeração quando nós pudermos ter a aglomeração saudável nós vamos começar a rodar com a Maria Fumaça bom, a gente viu recentemente que ela passou por testes aqui mesmo ela deu não chegou a andar mesmo ela veio até saiu do seu lugar onde ela ficou guardada ali e isso é muito bom para a população que não vê isso há muito tempo a Maria Fumaça talvez voltando a sua andada em Paraguaçu com certeza eu quero que a população entenda que assim nós estamos trabalhando muitas vezes a pessoa pode até discordar falar olha mas estamos num momento difícil e estão fazendo manobra com a Maria Fumaça eu peço a compreensão de todos e mais uma vez eu agradeço ao veículo de comunicação que a TV Paraguaçu porque leva realmente a informação correta para a população eu gostaria de pedir a todos que entendessem que nós precisamos fazer sempre a manobra para que? para que nós não sejamos pegos de surpresa então é isto não é que nós queremos gastar recurso público com as manobras é a necessidade infelizmente bom, está aí a gente conversou com o Rubens Aleixo ele que é diretor do departamento de turismo e cultura aqui de Paraguaço Paulista eu gostaria muito de agradecer e eu deixo agora o espaço aberto para você queira fazer alguma consideração falar de algum assunto que a gente não perguntou o espaço fica aberto a você Rubens muito obrigado eu quero só dizer assim eu gostaria sempre eu coloco e volto a repetir a você pai de família que precisa trabalhar para levar o pão para casa tome cuidado a você cidadão que tem condições de ficar em casa fique em casa e quero dizer também aos jovens os jovens você que gosta de festa a festa ela vai continuar sempre a sua vida é uma só então esse é o recado nosso do departamento de turismo e cultura para a nossa população de Paraguaçu Paulista muito obrigado eu que agradeço a vida que é eu que conheço